Salve galera! Vamos mais pra um PVP aqui, beleza? Vocês gostam então? Só tô dando a volta aqui Matou o recruta? Macei Moço de Deus, tô chegando aí, véi Ah, não é possível Esse cara joga muito, véi Tô dando a volta aqui em Gonfalo Cadê os corpos? Não sei Não, deixa eu ver aí o que esse cara tem Não é possível Ah, mais um coletinho, tô pegando, viu? Ó, pegando Ó, boot Ah, esses argentinos é muito cotoco, mano Na moral Ah, é BR? Ah Deixa eu ver aqui Nossa, mais colete, agora não dá pra frente Não dá pra prender também, né? Ó lá, já Vou jogar esse forneço fora aqui Só se quiser pegar aí, véi Nossa, é mais mil Você quer seringa aí? Não, tem bastante Tem 25, véi Tô com um... Será que é os caras lá, véi? Acho que sim Vamos, vamos, vamos pra lá, vamos Eles vão vir aqui, com certeza A boot desse tinha 4x? Não, não Ai, tô com... Tô com... Não Você tem bolt aí? Tem Tô com duas, três na mão, véi Eita Vamos ficar aqui nessa montanhinha Porque eu tô vendo que vai dar merda de novo Eita Olha aqui O que? Eita O da obra, véi Ripe O da obra Vamos ver lá O da foda de luta Tô olhando lá, não tô vendo nem movimento Ah, lógico Na esquerda Você tem... Ah, foda que eu tô com 3 bolts, véi Compa Você tá sem mira aí? Nas suas bolts? Tô Eu posso fazer uma mira holocrática, você gosta? Não, depois a gente faz Eu não gosto de usar bolts também Você matou na bolt, foi? Sim, sim O outro não Vamos andando aqui, véi Ok Pra farmar um pouquinho também É, vamos farmar aqui, galera Tem alguém me chamando no Facebook Mas tudo bem, né? Faz parte Essas pedras assim nem vão pegar as pedras dela Só vou pegar metal De alto Ah, tem barril aqui, véi Aqui nós pegamos o barril, véi Com um tiro de bolts Ainda o fleck errou Fragmento De osso Violão Ah Prendi violão, véi Meu Deus, véi Que lindo Ah, tá o cara e comemora Ainda vou tocar o violão ainda, véi Eu quero chamar os caras, né, mano O PVP Vai falar aí, morro Cadê, véi? É, véi Tô com recruta, né, véi Tem que mudar de patente, véi É, véi É, é isso que eu ia falar agora Cuidado, tá ruim Tem que ser major agora Tem que ocupar a patente, véi Vou pegar só essa pedra aqui Vamos na antena ali, mano Vamos Ou você quer esperar o ônibus? Eu acho que eu vou esperar o ônibus Vou esperar o ônibus, ok Alô, aí O que você achou? Eita Você acha que passa ou não? Acho que Ela perdeu o horário já, né Será, véi? Vou até ligar a lanterna aqui pra isso Deixa eu ver aqui Ah, então vamos, né, mano Vamos adiantar um pouco o caminho, vai aqui Vou até ficar olhando pra aquele lado ali, véi Eu tava olhando agora Podia ter Designator Igual no Arma, pra eles E esse é muito Vamos pro BP de AK Pergunta o que que ele dá aí Mais draft Opa, vamos correr, véi Meu Deus do céu, calma Ô, vai cair aqui, véi Nossa, acho que vai cair lá de novo No mesmo lugar Fica aí, parado Ah, caiu Ah, já era, vamos lá Morreu, morreu Não é possível Que o recruta matou três, véi Não é possível Quem já tava no chão É, deu TP Então Matou esse a dois Não, ué Deu TP Foda isso aí Cada um com seus problemas O cara deu TP Na hora errada Ah, vou levar mais uns itens pros caras ali Ah, beleza Ó, mais uma casa aí Pra nós dar uma Checada Tá tão longe, não Tá não Mas o senhor quer ir mesmo É pra mim Tem quem jogou, né Porque ali não é essa boa casa ali Se a gente farmar muito carvão Por ali nós temos que dormir E deixar os trinhos queimando, véi Carvão Pra nós invadir a casa daquele cara lá É farmar bastante madeira Deixa lá Já era Já caiu? Tá aqui na frente Vai seguindo reto Reto seu aí, ó Com certeza não vai achar a gente Então Ou eles vão correr pra cá Ou vai dar TP Com o home, né Com certeza Bom, galera Lembrando aí que o Recruta tem um canal Beleza Vai tá na descrição aí Yeah É isso aí Nem vi mais onde é que tá o airdrop Eu também não Ele desapareceu Não Imagina cair na árvore Isso é louco Aí o cara quebra Só cortar a árvore Ó, deu uma travadinha, tá Tem casos aqui Não Não A caixa d'água Tá lá na frente Vou pegar minha arma de puta Alcante já Os caras não vêm com 12, né? Olha aqui Uá Não, calma, pô Calma Meu cachorro Eu lati ali Com medo também, velho Ó, calma Tá muito estranho Sem de graça Colocou algum item dentro Pode olhar aí C4 Mentira Deixa eu olhar Nossa Tô pegando Tô pegando Já gravei Que delícia Sobrou um O melhor item lá pra você Olha lá Ih, deixa aí Deixa aí Oi Que susto Nossa, velho Esse vídeo aqui tá massa É tiro isso Eu tô falando aí Não é não É só quebrando Os cachorros latinos E quebrando Asgrão Espera aí Vou dar um grito aqui Ô, Max Passa aqui, filha da puta Agora Pronto Caralho, velho Esse é WSTC automático Bom Eu acho melhor Eu Não, opinião Eu acho melhor A gente ir pra casa Porque A gente só tá com 3 volts Mais um 2 AK Fora a C4, né, mano? Mas é uma opinião Mas você que sabe aí Bora pra casa Se você quiser deixar no chão Vou jogar no chão então Nossa, eu me era um cara E eu falei Não joga que isso não Joga que isso não, mano Joga não, porra Mano Já dei já Dá aí logo Entra na moita E já era Bom, ninguém vem pra cá, velho Que brisa Agora Agora essa cara Não é pro nada não Mas era bonita, velho Azul com Com dourado Combinou Nossa, eu já tô meio noiado Só de que Subi ali Vou colocar Um balzinho aqui Pra galera Tá com pouca arma Aqui, ó Vamos pôr isso aqui Pra coleção aí Aproveitar pra essa limpa Nos carvão É, ué Pô, acho que daqui a pouco Dá pra nós tentar Fazer o O colete Se bem que a gente Não é tira não Mas tá meio difícil Morrer, velho Serão mesmo Os boluditos, ó Não é tão bom? Os boluditos Tá Não tá com nada Vou pôr mais seringa aqui Opa, a seringa não é aqui Tô viajando Beleza Tranquilidade Bom, galera Esse aqui é o baú, beleza? Tendo esses baús aqui E eu acho que no próximo vídeo A gente vai fazer outra invasão Tranquilo Esse aqui foi um PVP Mas pegando um airdrop aí Pra vocês Esse aí Peço desculpa por qualquer coisa Comente o que você está achando Da série, beleza? Então é assim Tudo de bom pra vocês Não esquece de Entrar no canal do Recruta aí Senhor Recruta O cara começou lá agora Vale a pena, beleza? Esse aí Tudo de bom pra vocês Valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau